E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amigo, olá amiga. Começo de semana com tempo instável, depois de um fim de semana nada bom, pelo contrário, ruim demais, né? Com chuva, com frio, ventos dando sensação de frio, bastante intenso esse frio também no interior do estado. Começamos aí com segunda-feira de chuva a qualquer momento. No litoral, porque no interior já tem períodos de sol, melhora bem. Mas a faixa leste, 100 a 200 km do litoral, em direção ao continente, com tempo instável, chuva a qualquer momento. E frio, 18 graus a temperatura máxima no litoral. Na capital, 16 a 18. E no interior do estado já sobe, fica de 20 a 22 graus aproximadamente. Tempo instável, tempo chuvoso, o ar frio no oceano manda seus efeitos para o continente. E faixa leste e litoral, principalmente, com tempo instável e chuvoso, frio. Agasalhe, minha gente. Isso para todo o estado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo É o Homem do Tempo